Desculpa as pessoas porque eu e quem já viu meu ouvido, também que tá super legal, ela tá quebrada, eu não posso mais usar ela elétrica, antes dela, ela, 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 antes dela, ela, 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 ela elétrica e agora tá muito ruim. E olha o bicho que eu fiz, olha, caiu, e olha essa pomada, o que vai ver? E olha o bicho, vai ver? Olha essa. Canta uma. Sá, Senhor, Senhor, aqui eu confio, caso tudo que eu preciso, eu queria estar. Sá, Senhor, aqui eu vou te dar. É isso pessoal, meu vídeo de guitarra mais bonito do mundo inteiro. Tchauzinho.